Cada um assiste como pode, já que nem todos tem um lugarzinho privilegiado e que mesmo assim... Tá na área VIP? Tá dando pra ver tudo direitinho? Mais ou menos. Esse é o ângulo. Dele dá pra ver clássicos nacionais como Atlético e Flamengo. E abrindo um pouquinho mais esse ângulo dá pra ver que enquanto os meninos da BH Cup ficam ali se esforçando pra defender em camisas tão tradicionais do futebol brasileiro, quem fica do lado de fora também se esforça pra seguir à risca os velhos rituais do futebol. Igual ao Ricardo, o típico pai de jogador que sofre tanto ou mais que o filho e que não perde a chance de cornetar. Coloca, coloca! É importante, né? Eles são garotos novos, estão iniciando uma caminhada e eu acho importante a gente estar aqui sem podendo dar um apoio pra eles morar aí pra eles poderem atingir o objetivo deles, né? Tem também a Vanusa, mãe de outro jogador e que sempre carrega na bolsa umas coisinhas a mais. Vai que precisa. Eu trouxe câmera, eu trouxe filmadora, mas não pode estar filmando, né? A gente tá sofrendo aqui também. Tacola cheia e o coração mais cheio. Mil por horas, mil por horas. Agora, tradição mesmo do futebol é a rivalidade. O Cruzeiro enfrentaria o Inter na sequência, mas antes do esforço do jogo, aquele dá secadinha no arquirrival mineiro. Claro, né? Secar um pouco, mas chegar lá dentro, trabalhar, fazer o que a gente sabe, que vai dar tudo certo. Tudo está certo, Gustavo. Isso mesmo. Mas quando essa rivalidade é só durante o jogo e não depois que ele acaba. O que nunca pode deixar de ser um clássico no futebol é a paz. E quanto mais cedo essa galerinha aí aprender isso, melhor. Que idade, né, gente? Tá aí agora pra você o show de gols dessa rodada. Atlético 1, Flamengo 0, gol do Bruno Roberto Dadá. É, mas o Flamengo já é freguês. É dos grandes aí de Minas, né? Foi o que ganhou. Porque a América e o Cruzeiro perderam. De 1 a 0 também. E na sequência você vai ver o Cruzeiro com 1, Internacional 1. O gol do Inter foi do João Vitor e do Cruzeiro do João Vitor. Ó, xaraz. Xaraz. Cruzeiro Internacional. Que bom, hein? Isso aí era que eu sabe, hein? E jogos de hoje, hein? Corinthians 2, América 0. Grêmio 2, Botafogo 1. E acabou nesse instante pelo BH Cup o jogo entre Cruzeiro e Cazaquistão. Chuta aí o placar. 8. 6. Acertou, Vibrantinho? Ó, acertei. A gente tá vendo aí a garotada da BH Cup. Pode colar aí. A gente tá vendo aí a garotada da BH Cup. E aí